Oi, galerinha do Itaú Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vai ser... Esqueci isso Se os príncipes fossem princesas Gente, não tô muito... Não sei o que isso vai virar de isso, não é mais Bora lá, galerinha Beijo e até o vídeo Nós vamos iniciar com o príncipe Príncipe da princesa Não, gente Ariel Aqui no mar Aqui no mar Gente do céu Pra mim Tá bonitinho até Mas, ó Seguinte Se tivesse Ele de cabelo vermelho Eu ia ter igualzinho ali, ó Não posso negar isso Não posso negar Mas, bora pro próximo A Bela e a Feira, galera Sempre é uma surpresa Gente, onde é que eu ficaria? Uma menina bonita também Eu não posso estar jogando nada Mas, esse nariz Tá meio... Um nariz normal A adaptação Então, tá mais... A adaptação tá melhor E... Ah, eu acho que ficaria uma... Princesa bonita O príncipe da cinderela Viu? 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 Oi Só filmando ainda Ai, gente Pra cinderela Tá bonitinho Gente, tá bonitinho Gente, tá bonitinho Não queria falar nada não O príncipe da cinderela é meio feminino mesmo Então, o príncipe da cinderela é meio feminino mesmo Até o cinderela é meio feminino Até o cinderela é meio feminino Até o cinderela é meio feminino Mas, é... Tá vendo? Passou o batomzinho Tá bonitinho Pôs um brinquinho Tá bonitinho Arrumou esse cabelo de vaca lambeu aqui O que é isso? É louco aqui? Você tá filmando? Eu tô filmando Eu tô filmando Gente, olha a produção, hein? Que meu Deus Eu tô falando melhor que você Bora pro próximo Gente, é o príncipe da Bela Dormecita A Bela Amortecita O sonho bonito que eu sonhei Foi bom Só passou o batom na boca Gente, eu achei esse Igualzinho Esse sim é feminino Só passou o batom na boca Não tinha mais nada Só isso mesmo É, e o cabelo? Sim Passou... é Da cara eu tô falando Passou o batom na boca E o cabelo Mas... Ah, mas embaixo Tá com delineador, ó Coisa que aqui no outro Não tinha delineador Tem franja Coisa que esse aqui Não tem franja Mas tá quase todo, né? Esse aqui é vaca lambeu Esse aqui também Não tem franja Não tem franja Não tem franja Então bora pro próximo Corcunda É muito velho Você vai me falar depois qual foi a príncipe É bonita que você viu aí Mais bonita? Você tem certeza que você quer acabar as visas? Tá, agora vamos pro príncipe da princesa Abra o caminho no seu bazar Você Já vai ver o grande ali passar E quem quiser ver Chegue aqui mais Chegue mais Os sinos tocando o tambor Desculpando Pra receber o rabo E o outro 10 O outro 10 O outro 10, amiga Por quê? Tá Que eu não tô no outro 10 Não? Detalhe? Fica bonito Não tenho muito o que eu falar, gente Bora pro próximo O príncipe do Pocahontas também Nunca assisti Pocahontas Mas bora Não perdeu nada Gente, não achei muito bonito não, né? Mas... Beleza, né? Agora... Escolhido campeão melhor transformação Não Ela E a princesa sabe Eu acho que é isso Do Aladim Acho que fica em terceira mesmo Desumou? E... É isso mesmo, galera Mas você tem que escolher um Não! É os dois, produção É impossível escolher um Então os dois são? Um O primeiro O primeiro Só não tá em primeiro O primeiro lá O da sereia Da pequena sereia Não tá em primeiro Porque eu prefiro o papel vermelho Se não tá em primeiro Mas... Beleza, né? Então foi o... Da cinderela Sala gadula, mexica-bula, bibidi-bobidi-bu Juntei isso tudo e teremos então Bibidi-bobidi-bu Sala gadula, mexica-bula, bibidi-bobidi-bu Isso é magia, acredites ou não Bibidi-bobidi-bu A Sala gadula é... Nem eu entendo este mundo Mas a mágica se faz de vento... E tem você, produção Terceira Sala gadula, mexica-bula, bibidi-bobidi-bu A Sala gadula, mexica-bula, bibidi-bobidi-bu